Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Menos de mais vídeo. Guys, estamos mais um dia no CSGO.net. Estamos aqui hoje com 400 dólares. E nosso objetivo hoje, cara, é sair no Profit Supremo na caixa Bitcoin, beleza? Então bora lá, sem muita enrolação. Vamos começar abrindo aqui 4 bitcoins. Pegamos uma faca de começo, cara. Desumilde, desumilde. Uma faquinha, 174 dólares, 100 dólares de Profit na primeira abertura. Bora lá. Vamos para a segunda abertura de 4. Capa. 6 dolinhos, 75. Nossa, deu muito ruim. Perdemos 75 dólares de 100 de Profit aqui agora, tá ligado? Vamos para a próxima abertura e vamos ver o que vem para a gente. Cara! Deu ruim de novo. Agora estamos no prejuízo, velho. O que é isso, Bitcoin? Dá um Profit para a gente. Dá mais uma faca aí, cara. Dá uma Blaze, uma Poseidon. Eita, tem alguém abrindo o Covert que nem louco. Mano, e veio uma Hyper Beast para a gente de 21, 29, 16 ou 84 Profit agora. Vamos abrir mais 4. Uma Vucam, 70 dólares? 77 dólares. Beleza, Profit, mas a gente está no prejuízo, hein, guys? Estamos no prejuízo, cara. Não acredito nisso, velho. Mano, estamos no prejuízo. Realmente, eu não acredito nisso, guys. Mano, eu vou solicitar esse M4-1S Nitro aqui. Eu vou sortear esse M4 para vocês nesse vídeo, beleza? Uma M4S linda, cara. De 1,45, beleza? Vamos anotar ela aqui já. M4-1 S Nitro, 1,45 dolinho. E vamos esperar ela chegar para aceitar. Eu vou vender tudo aqui, guys. E ficamos 40 dólares no prejuízo. O que eu vou fazer, então? Eu vou abrir Magic. Vamos abrir 3 Magics e por ser para vir para a gente um Macaron Libby. Ou uma Poseidon. Uma Flip, só que essas duas AK quebrou a gente, hein, velho. 28, 28, 246. Profitamos 3 dólares. Era para ter profitado muito mais se não fosse essas AK, velho. Abri mais uma aqui. Ah, essas AK quebram, né, mano? Essas AK quebram demais. 46, 39 dólares. Eu vou abrir agora 3 Caixas do Saulo. Neonor. A Opinionor é God. A Opinionor é Full God, cara. 31, 7, 15, 54. E, mano, nós temos no inventário aqui agora, então, 347. Eu vou fazer um contrato, guys. Vou tacar tudo num contrato na loucura mesmo. Então, pode vir até 1390 ou 86. Se vir em 86, eu vou ficar muito triste. Meu Deus do céu. Não foi 86, mas mesmo assim eu fiquei muito triste. Chegou para a gente a M4 de vocês. M4 é uma S-Nitro pouco usada. Ela veio aqui para... Vamos ver quanto é o valor que ela veio aqui. A gente pagou ali um... Pagou na Entre Apps. Um 45 nela. Ela custa 6,38. God. Veio mais cara. E, mano, hashtag Nitro para participar do sorteio nesse vídeo aí, beleza? Mano, vamos abrir 4 bulas e torcer para vir alguma coisa muito cara. Porque a gente está muito no prejuízo, cara. Estamos muito no prejuízo, cara. Eu não sei quantos custos é essa USP, mas essa cara é cara. 99 dólar. God, velho. É... Mano, profitamos 20 dólar só. Não foi tão bom igual eu esperava não. O cara veio o meu Edifier na caixa do Pedrinho. Esse daí é cagado. Mas ele abriu duas, ó. Duas Unitas de Profit de novo. Então, God de novo. 168 dólar. God. Estamos profitando aqui na caixa do Lula, hein? Abrir mais 4 caixas do Lula. Deixa eu abrir umas caixas do Pedrinho. Umas Covert, hein, cara? Neonor. Mano, essa Neonor podia vir 100 dólar para a gente. Senão a gente vai ter um prejuízo gigantesco. É, prejuízo. Prejuízo de novo. Beleza. Mano, eu vou abrir Covert agora. Com muito tempo que eu não abro a caixa Covert. Eu abri 4 Covert. Eu queria muito uma Wildfire, velho. Neonorider. Vou abrir mais 4 Covert. 29 dólares. Mano, vamos abrir duas caixas do Pedrinho. Três caixas do Pedrinho, vai. A caixa do Pedrinho tem faca, né, velho? Ah, do lado da Wildfire, mano. Eu queria muito essa Alpe, guys. Mas deu Profit igual a de Pedrinho, cara. Que isso? 24 virou 68. Quanto que temos agora? 45. Recuperamos um pouquinho. Recuperamos mais... Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. 149 dólares é 596. Pessoal, vou fazer o último contrato. Aqui vim eu fico. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like. Se inscreva, por favor. Hoje não deu bom, mas tem uma M4 linda sorteada aí pra vocês. Hashtag Nitro, beleza? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Utilizem o Amico 25. E vamos finalizar nosso vídeo aqui com uma linda M4 VZP de 116 dólares. WTF, velho? Então é isso. Valeu.